As tais histórias que aparecem na parte superior, vamos já ver, aparecem as bolinhas. O que é que nós podemos fazer? Podemos publicar fotos, que já podíamos, os vídeos curtos, e agora podemos publicar os boomerangs, e também temos agora o Mãos Livres. Os Mãos Livres é que carrega no botão, ele grava o vídeo sem eu tocar em nada. Já há uma inovação que já está disponível em algumas contas, que é os diretos. É possível fazer um live dentro das histórias do Instagram. Também temos o Instagram Direct, que permite enviar fotos ou vídeos. Para pessoas ou grupos de pessoas, e quando as pessoas vêm, desaparecem. Compras no Instagram para breve, portanto, identificar um produto, uma publicação, a pessoa toca, e vai ter o site para poder comprar. Se eu tocar, passa-me para o próximo momento, agora aqui tirei uma fotografia, que se eu tocar aqui, vai para Olá Maria. Posso passar depois para o próximo, e se eu for tocando, vai-me passando aqui para os próximos. Para além disso, tem informação de contato, telefonar, e-mail, dá para ter localização, e tem uma coisa muito importante, que são as estatísticas. Muito obrigada, Vasco.